Bom, é importante saber qual é o tipo de verme que está cometendo o eupotro, porque daqui a pouco está usando um princípio ativo que não atinge aquele verme específico. Outro está usando um vermífugo que já tem resistência, porque os animais acabam, os vermes acabam se tornando resistentes a alguns produtos e no OPG você vai ter uma visão do que está acontecendo com o seu plantel. É um exame simples, barato de se fazer, você coleta de 5 a 10 gramas em um saquinho limpo e você manda para o laboratório. Tem que ser acondicionado no gelo, tem uma duração de 24 a 48 horas no gelo. Depois desse tempo, você não pode aproveitar aquela amostra. Deve custar hoje em torno de 2, 3 reais cada amostra. Então é uma coisa realmente muito barata. Você não precisa coletar de todos os animais. Você pode fazer uma amostragem de 10 a 20% aleatório, né? Ou pegar aqueles animais também que você acha que esse está mais magro, acha que esse aqui está com pelo mais feio. Você pode fazer desses animais também, se você quer saber exatamente se ele está tendo algum problema relacionado à verminose. A CIDADE NO BRASIL